Fala pessoal, bem-vindos à segunda aula do nosso curso de AutoCAD e na aula de hoje eu quero falar com vocês sobre as configurações iniciais do AutoCAD eu acho interessante que todo usuário faça essas configurações antes de iniciar o trabalho para que assim a produtividade dele esteja melhorada, aumentada já que ele vai fazer com que as configurações trabalhem a seu favor ou ao seu gosto de trabalhar então assim, vamos iniciar pelo começo, me perdoem a redundância vamos criar um arquivo novo, como vocês já sabem, menu de controle, novo sempre seleciona lá o ACAD ISO, open, pronto, temos um arquivo novo aberto eu sempre gosto de configurar inicialmente as unidades de trabalho então vocês vão digitar pessoal, deixa eu só ligar aqui o teclado bem, ligado o teclado, nós inicialmente vamos digitar o N vejam que o CAD já traz aqui as coisas que tem similaridade com o N então 1, undo, unite, undefine, vamos aqui o N, enter e units, unidades para comprimento, tipo decimal precisão eu normalmente gosto de trabalhar com 4 casas decimais eu acho que me atende bem nos meus desenhos talvez até seja um pouco exagerado mas o CAD, ele te fornece até 8 casas decimais o que já é para além do exagero então, 4 casas decimais e ângulos também decimais ângulos decimais, precisão não trabalho com mais do que isso aqui e aqui nas escalas de inserção eu sempre escolho metros ou meters e nenhuma mais, nenhuma configuração a mais para ser feita se vocês estiverem a curiosidade de clicar aqui em direction ou direção aqui é como o AutoCAD vai entender a ordenação dos ângulos certo? então, o leste ele vai considerar o 0 norte, 90 o oeste, 180 e o sul, 270 certo? vocês podem alterar mas enfim então, o nosso ângulo base vai ser o leste, 0 grau, ok e ok pronto, feita a configuração de unidades então, o AutoCAD agora vai entender que tudo que você desenhar estará em metro veja aqui o leste ângulo 0 90 180 sul, 270 tá? conforme nós vimos lá agora vocês vão apertar 3,4 ESC tá? e vamos agora passar para o menu de opções vocês podem acessar via teclado então, ó OP ENTER ele vai vai abrir as opções do do CAD, né ou vocês podem vir aqui pelo menu de controle, né então, menu de controle opções neste lugar e iniciemos pela aba display então, vamos lá, pessoal é aba display o que é que normalmente vocês podem sentir a necessidade de mudar aqui nessa aba display o tema, né eu gosto de usar o tema escuro, né mas vocês podem optar por um tema claro questão de gosto, né eu prefiro o escuro é mais confortável para passar mais horas na frente do computador há quem goste de trabalhar com barras de rolagem, né eu particularmente detesto barras de rolagem mas vocês podem ativar nesta caixinha aqui, ó então existem pessoas que gostam de fazer a navegação via barra de rolagem eu particularmente acho isso aqui da idade das das cavernas então, vou desmarcar aqui porque eu quero ganhar esse espaço em área de trabalho não quero perder o meu display com com scrollbars certo é pessoal bem interessante, ó vocês conhecerem esta funcionalidade aqui que são as cores do programa certo então neste neste menu aqui vocês conseguem determinar as cores de todos os elementos componentes do da interface do AutoCAD então um exemplo eu gosto de trabalhar no Model Space então aqui estou no contexto de Model Space e o o background que eu gosto de trabalhar o fundo que eu gosto de trabalhar eu gosto de um cinza mais claro então, ó seleciono aqui o background e seleciono a cor que mais eu gosto de de trabalhar que eu mais sinta bem em trabalhar o que é que eu sugiro? realmente deixar não preto mas um cinza bem escuro eu me sinto melhor desta forma um quase preto mas não preto eu acho que se consegue um realce muito bom com 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 essa seleção de de fundo, né? e aí pessoal vocês podem realmente brincar aqui por exemplo a cruz, né? então eu quero colocar uma cruz vermelha vocês podem brincar e explorar aqui todos os elementos e como melhor isso aqui funciona pra vocês, tá? então aqui eu tenho o Model Space eu tenho aqui o Layout então eu posso colorir o o Layout também então por exemplo eu não quero um Layout que seja com a folha branca eu quero que seja parecido com o o Model Space então vamos colocar aqui esse cinza escuro o que é que é usual o usual é que você tenha os Layouts suas pranchas na cor do papel mesmo então branco ok? então este botãozinho Colors, né? fornece pra vocês a possibilidade de recolorir os elementos do seu é AutoCAD né? aqui eu posso até dar um restaurar as cores originais do programa certo? vamos lá voltar aqui para as opções aqui pessoal em elementos de Layout vou até voltar aqui para o Layout é onde eu consigo fazer a configuração do visual do Layout então por exemplo nesta caixinha aqui eu consigo desativar esta aba confesso que eu não entendo porque cargas d'água alguém gostaria de desabilitar esta aba de navegação entre Model e Layouts mas enfim existe essa funcionalidade né? aqui em Display Printable Area eu consigo tirar a marcação da área útil de impressão né? sugestão sempre deixe ligado isso aqui é importante aí você vai usar como referência para realmente colocar os elementos que devam ser plotados né? no interior da área útil do papel estes botões aqui pessoal desabilitam o fundo então aqui eu tenho a área printável né? e agora eu deixo de ter a marcação do papel né? fica tudo com um fundo único é uma forma de se trabalhar principalmente quando você tem várias pranchas no mesmo layout eu acho interessante se você vai ter uma prancha por cada layout então eu sugiro que deixe isso aqui marcado certo? essa funcionalidade aqui apenas vai marcar a sombra do papel certo? algo eu acho que basicamente cosmético interessantíssima essa funcionalidade aqui queridos toda vez que você criar um novo layout ele vai abrir um menu de configuração deste layout então marcado ok vamos criar um novo layout se o Dani não aconteceu nada calma você tem que clicar no novo layout que você criou então cliquei aqui no layout 3 ele abriu a página de configuração de layouts layout 3 modify e aqui eu vou selecionar a impressora padrão o tamanho da folha né? como que eu vou configurar essa área de plotagem então se vai ser o display se vai ser o layout se vai ser a janela não precisam se preocupar com isso agora a gente vai estudar isso direitinho na área de plotagem certo? não precisa se preocupar com isso aqui agora a questão da posição da área de plotagem em relação ao papel e a escala de plotagem tá? normalmente eu deixo isso aqui quando eu coloco as unidades em metros né? eu coloco aqui ó mil pra um quer dizer que mil milímetros equivalem a uma unidade ou seja um metro então uma unidade de desenho no layout vai equivaler a mil milímetros ou um metro tá? eu sempre deixo isso aqui desse jeito mil para um tá? aqui eu posso selecionar a pena de plotagem não precisa se preocupar com isso aqui agora né? e a orientação do papel certo? aqui eu posso até fazer um pequeno preview de como vai ser a plotagem e aí configurado o layout 3 tá? essa funcionalidade aqui pessoal create viewport new layouts toda vez que eu criar um layout vai criar também uma viewport então vejam que nesse layout 3 que nós criamos não existe viewport criada ou seja aquela janelinha que dá acesso ao model como eu falei na primeira aula ó vou criar um novo layout viewport entrei ele vai abrir aqui as configurações né? mil para um ok close pronto veja que ele já criou a viewport ou seja aquela janelinha que dá acesso ao model space pessoal algo customizável né? seria também a questão da cruz da cruz vamos chamar de cruz de desenho então vejam só aqui em crosshair size né? colocando aqui no máximo o que vai acontecer vejam que as extremidades da cruzinha vai até as extremidades da área de desenho certo? já trabalhei muito assim e já trabalhei também com ela um pouquinho menor certo? coloca aqui com tamanho 5 muito pequeno colocar assim mesmo não ficar assim desse jeito aqui é interessante que você consegue localizar facilmente onde está o mouse né? vamos dizer assim bem essas são as configurações básicas aqui para o menu display ah lembrei de um bem importante aqui ó isso aqui influencia quando você está com um desenho muito poluído com muito texto e isso está danificando a performance do computador então ó se nós selecionarmos isso aqui ó show test boundary frame only então clicando aqui vocês vão ver que não vai acontecer nada eu vou criar um texto aqui ó texto com essa altura ângulo zero vou escrever aqui Daniel se o Dani não apareceu nada apareceu apenas um retângulo o que é que é isso aí? isso aqui pessoal é justamente aquela funcionalidade que eu falei para vocês há pouco né? com ela ativada todos os textos presentes no desenho vão ser mostrados né? como um retângulo né? vou dar um regenera aqui ó uma observação cuidado se você tiver com isso ativado e for imprimir ele vai imprimir os retângulos certo? o atalho para isso aí ó que teste enter ele vai perguntar se liga ou desliga eu vou ligar te dando se você ligou e não apareceu nada você tem que regenerar então ó re regen regen de regenerar regenerate e aí ele se transformou num retângulo ok? ok? vou desligar aqui que teste off regenera daniel finalizamos aqui o menu display a aba display né? vamos agora para open and save pessoal a primeira coisa importante a configurar é a forma com que você vai salvar os seus arquivos de AutoCAD é uma prática muito comum que a gente salve em versões mais anteriores para que não se tenha problema de compatibilidade então aqui ele traz a lista das versões possíveis de se salvar ele vai até a R12 olha só como é que ele vai lá atrás se o Daniel precisa salvar na R12 para meu colega que tem um AutoCAD R14 abrir não precisa ser tão ignorante assim né? não precisa ser tão ignorante assim aqui até DXF DWG está aqui em cima a gente pode colocar aqui pessoal 2010 acho que é uma boa pedida 2010 DWG então todo arquivo que eu salvar ele vai ser salvo em versão 2010 em DWG tá? vou aplicar próximo passo a tempo de salvação automática certo? sugestão sempre deixe isso aqui ligado é importante eu já tive minha vida salva várias vezes pelo autosave o que você pode fazer é colocar a cada 15 minutos para não ficar tão pesado assim ou 20 minutos certo? mas sempre deixa ativado aqui ó de 10 a 20 minutos talvez meia hora no máximo de trabalho acho que até é até muito aplicar aqui pessoal vocês podem configurar o número de arquivos recentemente abertos né? é uma forma rápida de localizar os arquivos então aqui você pode variar de 0 a 9 certo? onde é que esses arquivos aparecem? aqui no menu de controle ou lá no na aba start start pulando agora para a aba plot and publish aqui eu posso selecionar a impressora padrão toda vez que eu for abrir um layout novo por exemplo ele já vai selecionar a impressora padrão da minha escolha então aqui você já pode configurar isso aí tá? vamos agora para a aba system e aqui ó pessoal existe a possibilidade de se fazer a configuração para melhoria da performance do do AutoCAD via aceleração de hardware então se você tem uma placa aceleradora você vai clicar aqui em graphics performance né? e aí ó ele já detectou minha placa de vídeo e aí eu posso escolher a aceleração por hardware né? dos efeitos então aqui está ligado eu posso desligar né? deixar ligado e mais aqui embaixo ó eu posso escolher modos básico intermediário e avançado sendo o modo básico sugerido para placas de vídeo mais de entrada né? e modo avançado no outro extremo né? a placa um pouco mais capaz certo? vamos agora para a aba user preferences aqui é vamos dizer assim uma área bem interessante para que nossa utilização do CAD seja bem otimizada então vamos começar por aqui ó Windows Standard Behavior aqui possibilita né? esse double click editing possibilita que eu faça a edição de elementos com duplo clique então olha só está selecionado eu posso vir aqui nesse texto e dar dois cliques e aí editar dois cliques editei ah tio Dani não gostei disso aqui eu quero ser livre com meus dois cliques então desmarca sem problema nenhum o que vai acontecer é que você não vai conseguir editar ó dois cliques e nada dois cliques e nada isso aqui serve para teixo serve para achuras tá o que é que eu sugiro fazer deixar com os dois cliques esse segundo item aqui ó shortcut menus in drawing area permite que você abra o menu rápido aqui de atalhos certo então se eu desabilitar ele vai apenas repetir o último comando ó vou dar um comando line aqui botão direito ele vai vai novamente aplicar o comando line ah eu fico mais confortável e mais produtivo se o botão direito for para repetir o último comando então deixa desmarcado ah eu prefiro que seja ah o menu de de atalhos então deixo isso aqui marcado e aí eu tenho com o botão direito aqui em qualquer lugar né eu tenho as opções a minha escolha tá fica a critério de vocês aqui dentro quando eu marco aqui né eu posso fazer uma customização deste clique direito tá então vamos dar uma olhada aqui ó este primeiro item aqui ele me dá a possibilidade de fazer um clique rápido de até 250 milissegundos né de forma que esse clique rápido de até 250 milissegundos eu posso configurar isso aqui mas até 250 milissegundos isso aqui vai se comportar como um enter professor que magia negra foi essa vamos ver ó tá ativado lá ó comando linha primeiro ponto segundo ponto já estou satisfeito dei um enter pronto este é o comportamento que eu espero quando aplico um enter num comando linha novamente linha enter primeiro ponto segundo ponto e aí vou dar um clique rápido até 250 milissegundos vocês contaram deu 239 milissegundos ele considerou um enter se eu demorar mais um pouquinho o que é que acontece ó o segundo ponto e aí vou clicar e segurar veja que ele vai abrir o menu de atalhos certo eu posso cancelar posso dar um enter posso voltar deixa eu voltar aqui pra ver o que acontece ó voltou pro primeiro ponto agora eu quero o ponto aqui cliquei segurei mais do que 250 milissegundos venho aqui para os os atalhos ok queridos ó linha primeiro ponto segundo ponto terceiro ponto clique rápido considerou um enter interessante né bem interessante uma vez desativado isso aqui né eu tenho a possibilidade de configurar o modo padrão então aqui ó no modo padrão o default mode eu estou selecionando lembrando que isso aqui está desselecionado então qualquer clique direito vai ser um clique direito ele não vai considerar se é um curto ou se é um longo clique direito então aqui ó sempre vou abrir o menu de atalhos não sempre vou repetir o último comando modo de edição então quando alguma coisa está selecionada eu quero que ele também considere menu de atalho em vez de repetir o segundo comando e se um comando está em progresso neste caso aqui eu quero que ele continue com o menu de atalhos certo aplicar vou deixar desse jeito mesmo aqui em escala de inserção em escala de inserção deixar tudo aqui em metro tanto na origem como no destino deixa tudo em metro aqui pessoal olha só em dimensionamento associativo deixe marcado isso aqui isso aqui vai fazer com que todas as novas dimensões sejam associativas a gente falou um pouco disso na aula anterior aba drafting a aba drafting vai me possibilitar a configuração de dos como é que eu falo dos acessórios de desenho das minhas ferramentas de desenho estas primeiras configurações aqui dizem respeito ao object snap ou auto snap que é justamente aquelas marquinhas de ponto final midpoint tangente ponto central ponto geométrico centro geométrico vejam só normalmente eu deixo tudo marcado aqui certo menos esse esse primeiro ponto aqui ele vai mostrar ou não o object snap então ó dá um comando polilinha aqui vou me aproximar da cabeça dessa linha e ele vai capturar o end point certo se aquilo tivesse desmarcado ele não vai não vai mostrar ele vai capturar o end point mas não vai mostrar o símbolo do end point eu considero isso aí ruim eu considero isso aí muito ruim prefiro que ele marque o comportamento magnético é justamente o movimento de ao ao achar o o o o o end point ele vai dar uma pequena travada no movimento mouse eu vejo que ele está desmarcado lá e o mouse está se movimentando isso aqui eu não gosto também eu gosto que ele dê uma travadinha eu me sinto mais seguro pra capturar o o ponto vejo que ele dá uma pequena travadinha não é muita coisa mas já é o suficiente pra pra que o usuário fique um pouco mais seguro se conseguiu fazer a captura do objeto snap ou ou não né voltando lá olha só isso aqui é interessante também tá tá marcado pelo seguinte ó quando desmarcado e eu capturo por exemplo um mid point ele apenas vai mostrar a marquinha do mid point as vezes é interessante queridos que vocês realmente tenham a dica do programa com o nome da marca quando você está com um desenho muito poluído é importante que você consiga ler o que ele capturou né ele capturou um mid point apertei tab e tab ele vai achar lá o end point apertei mais um outro tab ele vai achar o outro end point é uma forma de fazer a navegação dos objetos snap passei o mouse achou o primeiro end point tab 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 achou o mid point mais um tab achou o outro end point achou até o ponto perpendicular lá na frente neste botãozinho colores como vocês devem muito bem imaginar vocês podem selecionar a color do da marca do objeto snap já trabalhei muito com magenta já coloquei sim mas eu nem mexo mais nisso aqui eu deixo só nesse padrãozão mesmo que vem e é isso mas quem quiser configurar fica à vontade aqui que eu posso modificar o tamanho da marca então olha só o tamanho da ignorância tio Dani como é que você deixa eu não deixo nessa ignorância não nem pequeno demais nem grande demais no meio certo no meio mas aqui abaixo pessoal vocês podem fazer com que os objetos snap os objetos snap ignorem as hachuras eu acho interessante para ele não ficar capturando os pontos em hachura e também ignorar as linhas de extensão em cotas certo eu sempre deixo isso aqui marcado vamos agora pular para a nossa última aba aba de seleção e aqui nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo vendo os modos de seleção inicialmente a configuração do pick box size então olha só vou deixar aqui no máximo tamanho vejam a violência que fica o nosso nossa caixinha de seleção não precisa dessa ignorância toda deixa lá no meio também deixa lá no meio também bem mais agradável bem mais agradável olha só no AutoCAD por definição padrão a forma de seleção de elementos ela é feita apenas clicando nos elementos com o botão esquerdo e aí você vai ele vai automaticamente adicionando novos elementos da seleção sem clicar em nada além de um clique sobre o que você quer não precisa apertar CTRL SHIFT nada te dane cliquei no seu nome erradamente eu não quero deletar o seu nome respeito a a vossa merced o que é que eu faço segura o SHIFT segurei o SHIFT e botão esquerdo ele deseleciona então a forma de deselecionar é segurar o SHIFT e clicar nos elementos que eu não quero que sejam selecionados certo esse aqui é o padrão só que você pode marcar isso aqui use SHIFT to add to selection então ok selecionei aqui ok e agora veja que o comportamento autocad mudou veja que toda vez que eu clico em um elemento novo ele apenas seleciona este elemento novo ah tio Dani eu quero selecionar essas três essas três linhas aqui próximas então ó SHIFT botão esquerdo ainda com SHIFT segurado e aí eu posso soltar que eu vou ter a seleção dos três elementos ah quero colocar seu nome tio Dani pronto SHIFT e clica mais uma linha segura o SHIFT e clica segura o SHIFT e clica ah eu quero desselecionar ainda com SHIFT selecionado segurado vai clicando com o botão esquerdo então o SHIFT ele vai servir para adicionar quem não está já adicionado e desselecionar quem já está adicionado tá sugestão deixa esse negócio aqui desmarcado é muito mais produtivo que você não tenha que clicar em nada para selecionar além do botão esquerdo do mouse e se porventura você quer desselecionar apenas segura o SHIFT e clica na desseleção certo vamos agora pessoal falar um pouco sobre formas de seleção em janela uma funcionalidade que foi adicionada no AutoCAD há uns tempos atrás é justamente a forma de laço então olha só antigamente o AutoCAD funcionava assim cliquei soltei movi a janela de seleção estou satisfeito cliquei ele vai selecionar tudo antigamente era assim então por exemplo se eu quisesse selecionar estas três linhas aqui eu teria que tomar um pouco mais de cuidado para não selecionar as outras tá eu não não consigo fazer não conseguiria fazer uma vamos chamar assim entre aspas voltinha uma voltinha teria que fazer várias janelinhas pequenas agora eu tenho essa possibilidade aqui que ele chama de laço cliquei ok e agora vou clicar com o botão esquerdo segurar o botão esquerdo e aí movimentando o laço eu consigo fazer este movimento de laço cheguei no final estou satisfeito soltei e ele seleciona certo mais uma vez cliquei segurei posso fazer aqui a curvinha que eu quiser serve até de minigame um minigame dentro do do AutoCAD olha que legal impressionante né então clicou segurou movimentou soltou é isso eu gosto de ter isso aqui ativado eu posso também pessoal configurar aqui Windows Selection Method se eu vou ter os dois tipos de seleção quais são os dois tipos de seleção clique and clique o que é isso aí cliquei uma vez movimentei o mouse cliquei a segunda vez ele vai fazer por janelinha ou eu pressiono ou eu pressiono e arrasto então vejam que se eu clicar e soltar ele não vai fazer a seleção tá ele não vai fazer seleção então tem que clicar e arrastar clicar e arrastar já aqui queridos eu tenho a opção de deixar os dois disponíveis então tenho tanto a opção de cliquei soltei arrastei o mouse e cliquei novamente como o press and drag tá tio Dani eu estou muito intrigado porque você fez várias seleções e aí e ora suas seleções ficaram verdes ora suas seleções ficaram azuis que magia negra foi essa que é isso aí toda vez que eu fizer um movimento por exemplo descendente então olha só cliquei aqui em cima movimentei o mouse de forma descendente e para a direita tá vai abrir esta caixinha de seleção azul essa caixa de seleção azul ela só vai selecionar tudo aquilo que estiver totalmente no interior dela então vejam só esse exemplo aqui eu tenho essas três linhas essas quatro linhas aqui eu vou passar essa caixa de seleção até aqui e aí vocês vão ver que essas três linhas vão estar inseridas essa aqui vai estar um pouco cortada e essa vai estar um pouco vai estar cortada totalmente quando eu clicar ela só vai selecionar as três totalmente internas certo essa dinâmica de seleção é bem útil tá pessoal bem útil na produtividade eu quero selecionar só essa linha posso vir aqui de cima para baixo da esquerda para a direita e selecionar apenas essa linha eu quero selecionar só essa linha aqui feito tá eu quero selecionar só o nome de Daniel basicamente isso a forma verde a forma verde de seleção a forma verde de seleção você pode fazer de cima para baixo e da direita para a esquerda ou de baixo para cima da direita para a esquerda da mesma forma só voltando azul azul de baixo para cima da esquerda para a direita então azul sempre da esquerda para a direita verde sempre da direita para a esquerda certo o que é que essa verde é? essa verde ela vai selecionar tudo aquilo que está cortado ou interno a ela então por exemplo cliquei movimentei o mouse da esquerda da direita para a esquerda e vou cortar estas linhas aqui de forma parcial cliquei ele vai selecionar toda a linha então tudo aquilo que está meramente cortado pela seleção verde vai ser selecionado vou selecionar bem a ponta desta linha aqui selecionou é uma seleção mais abrangente com a prática vocês vão naturalmente saber de forma até orgânica se você vai fazer da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda tá isso aqui funciona também com o press and drag então ó cliquei vou me movimentar de forma anti-horária aliás horária desculpe e aí ele vai mostrar o azul ó cliquei horária vai mostrar o azul então tudo aquilo que está interno ao azul vai ser selecionado tudo que está cortado ou fora obviamente não vai ser selecionado certo da mesma forma cliquei arrastei sem soltar o clique e aí ele vai fazer a mancha verde no press and drag certo funciona da mesma forma azul seleciona tudo que está internamente a seleção verde tudo aquilo que está interno ou cortado vamos voltar lá para as opções pessoal o que é que é o grip e o que é que é o grip size vocês já devem ter percebido que toda vez que eu clico em um elemento ele vai me mostrar um grip ou grips estes grips servem para que eu modifique algumas propriedades destes elementos então por exemplo no caso aqui do texto vai me permitir mover esse texto cliquei soltei cliquei novamente com o botão esquerdo cliquei movimentei já na linha eu tenho três grips eu posso clicar aqui cliquei e soltei vou movimentar para cá e aí ele já modifica as características da linha então eu posso por gosto meu deixar esse grip aqui gigante veja que coisa mais horrorosa né não consigo nem dormir com um troço desse assim como desse jeito você não consegue nem trabalhar direito né então novamente bom senso é uma virtude né então posso trabalhar com este tamanho aqui de grip que já é bem aceitável lembrando que por mais que eu dê zoom ou tire zoom o grip vai permanecer do mesmo jeito assim como os elementos de object snap sempre vão permanecer no mesmo tamanho então não adianta colocar um grip pequenininho ou uma caixinha de identificação de object snap pequeno achando que com o zoom você vai conseguir ver melhor ele sempre vai ter esse tamanho absoluto pessoal pra finalizar a aula de hoje eu quero apenas citar este botãozinho aqui visual effects settings você consegue configurar aqui a se vai aparecer ou não a parte azul ou verde lá na área de seleção né isso aí é útil quando talvez isso aí esteja danificando ou prejudicando a performance do seu computador certo ou talvez se você realmente não gosta desse tipo de efeito então você pode desmarcar isso aqui e aí você vai ter o a não marcação do verde ou azul particularmente eu acho isso aqui péssimo veja que ele só ele só faz a indicação ali próximo do centro da cruz ele fica verde ou azul tá ó azul verde azul verde mas não faz o efeito de sombreamento então por isso que eu acho isso aqui péssimo então deixa lá marcado te dane mas eu não gosto nem de verde nem de azul eu quero colocar vermelho e amarelo tudo bem você pode configurar isso aqui ó então o window selection color é o azulzinho é aquele que tudo que está internamente sem ser cortado vai ser selecionado e o crossing selection color é o verdinho onde tudo que está internamente a caixa de seleção ou cortado vai ser selecionado por fim pessoal eu tenho aqui ó a opacidade né então eu posso aqui deixar mais opaco ou menos opaco obviamente é interessante que você tenha uma certa transparência pra facilitar a visualização do que está a ser selecionado né e aqui eu tenho o que vai ser excluído né o que não vai ser capturado por essa seleção então aqui objetos de camadas de layers travados não vai ser selecionado referências externas tabelas grupos textos de multilinhas e hachuras certo normalmente eu deixo apenas isso aqui marcado e o resto selecionável ok e ok pessoal com isto feito nós temos a nossa forma de trabalhar toda configurada né além de todas aquelas configurações que nós vimos na aula anterior né então os objetos snap configurados né e se eu vou usar orto ou polar pra fazer meu desenho ou ainda se eu vou usar o snap mode certo queridos eu espero que vocês tenham gostado desta aula e qualquer dúvida eu peço que vocês deixem nos comentários certinho pessoal vejo vocês nas próximas aulas um abraço e adeus tchau